E sua família? Sabe uma coisa que eu aprendo? É que foi por causa de Noé que a família dele entrou na água. Não de pregador, porque a Bíblia diz que Noé era o único justo. Se ele era o único, então até sua família já tinha sido corrompido. Mas só porque Noé era o único justo por causa de Noé que a família dele entrou na arca. Ai, você não pegou, mas eu vou repetir. Deus está olhando para a vida de alguém e falando a sua família faz, faz, faz. Não se firma. A tua casa tem uma bagunça. Mas vai ser só por causa de você que tu e a sua família vai entrar na arca. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite. O diabo falou que a sua casa ia cair. Que a sua casa ia desabar. Que teu casamento ia acabar. Mas Deus está lhe dizendo nessa noite, sabe por que tua casa não vai cair? Porque tu e tua casa vai entrar na arca. Tua casa vai entrar na arca. Tua família vai entrar na arca. Teu casamento vai entrar na arca. E quem está dentro da arca não morre. Quem está dentro da arca não desiste. Quem está dentro da arca não para. Deus está lhe dizendo Tua casa e tua família vai ter que entrar daquelas portas pra cá porque está na arca. Está na arca. Está na arca. Está na arca. Eu vou falar até você dar glória. Tua casa está na arca. Na arca. Na arca. Na arca. Na arca. Na arca. A tua casa vai estar na arca. Sabe o que é interessante? O que o mundo falava que essa chuva não ia chegar que nada do que Noé pregar ia acontecer. Só que talvez o diabo falou que a tua família não entra na arca. Continua vindo de Deus. O verso 1 vai falar aqui Então entra porque és o único justo que observo diante de mim. Sabe o que eu entendo? Ele era o único justo. Era o único que adorava. Era o único que era fiel a Deus. Ele era o único que Deus poderia falar não, esse aí eu posso contar com ele. Só que todo homem e toda mulher de Deus que foi alguém na Bíblia eles eram o único como assim, pregador? Noé, ele era o único justo perante Deus. A Bíblia diz que Noé, ele era o único justo. A Bíblia diz que no salmista vai falar Achei Davi Davi o meu servo e com o meu santo olho eu ungi se Deus achou é porque Deus estava procurando a Bíblia A Bíblia vai falar que Deus estava procurando alguém justo Deus estava quase desistindo só que quando Deus ia desistir aí ele vê alguém justo perante ele sabe qual que é o engraçado? É que quem é justo adora Noé ele era justo diante de Deus sabe que eu entendo? Deus dizia Noé não importa se o homem se a terra está falando que você não é justo o que importa é que pra mim você é justo então tu e a tua família vai entrar na arca porque eu não salvo incrédulo eu não salvo quem não tem compromisso eu não salvo quem fala mal do pastor eu salvo quem é justo é eu salvo quem é adorador tem alguém justo aqui tem alguém apregador eu sou o único na minha casa não importa você é justo você é justo você é justo apregador todo mundo está falando que isso não vai adiantar de nada mas Deus está lhe dizendo enquanto você adora eu preparo a sua família pra poder entrar na arca porque a glória dessa última casa será maior será maior será maior do que a da primeira pregador estão falando mal de mim não importa porque mil cairão ao teu lado ainda 10 mil eu estou à direita mas você a sua casa a sua família não vai ser atingida porque está dentro da arca está dentro da arca está dentro da arca amém 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 Obrigado.